Desafiável o Zé também, que é dele o próximo tema também, letra e música, do Zé Cid, pescador de olhos azuis. Pode ser, Zé? Pode ser. Vamos? Pescador de olhos azuis, de um azul da cor do mar, queria fugir do teu barco, para podermos naufregar, naufregar algum rocheio, tal tala de salvação, ou então morrer na praia, prospecto da multidão. Pescador de olhos azuis, Pescador de olhos azuis, Pescador de olhos azuis. Dizem que morrer assim, é como ressuscitar. Pescador de olhos azuis, Pescador de olhos azuis. Pescador de olhos azuis, Pescador de olhos azuis. Pescador de olhos azuis, Pescador de olhos azuis, de um azul da cor do mar, queria fugir do teu barco, para podermos naufregar. Naufregar, 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 tal tala de salvação, ou então morrer na praia, prospecto da multidão. Ai, pescador de olhos azuis 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 Aplausos Aplausos